Eu espero que aqueles que estão aqui hoje conosco possam, principalmente aqueles que são casados também, quem sabe renovar seus votos, aproveitando a oportunidade para entender alguns princípios que são bíblicos, que podem ser de Deus. Música I love you, more than I knew, I could ever love someone. Música 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 Não são as alianças que fazem de vocês marido e mulher, não são esses dois, essas duas joias, os dois anéis que fazem de vocês casados. O que fazem de vocês casados é o compromisso que foi assumido, a responsabilidade que vocês assumem perante Deus, um ao outro e todas as questões. Mas é símbolo daquilo que é feito, para que seja lembrado sempre. Aí o marido vai lá, o noivo, e compra a aliança mais bacana com a noiva. Música E aí tem toda aquela simbologia de ser um anel que não tem emenda, que dá voltas e voltas e voltas, e por mais que seja como a vida que dá voltas e voltas e voltas, nunca tem fim. Vai ficar sempre, certo? Sem acabar nunca. A ideia e o propósito principal é esse. Música Que nessa sua nova etapa, que Deus te abençoe e ilumine vocês, que abençoe sua família, sua nova família ricamente, e que sejam felizes eternamente. Música